A partida foi dada, a partida pelo Trevor Stakes, 1998. Tomando a ponta, Dice Dancer, apenas cabeça, Grand Slam, correndo na segunda colocação, coronados, quest, correndo em terceiro, Victor Gallup. Aparece correndo em quarto, Arte Bay, quinto, de Pilton Diamond, zito, refus, magia, de correndo em sete, os animais cruzaram o espírito da primeira passagem, na ponta, Dice Dancer. Dice Dancer, ponteiro, grande slam, segundo, Victor Gallup, vai aparecendo em terceiro, coronados, quest, correndo em quarto, quinta colocação para de Pilton Diamond, sexta colocação para Arte Bay, última colocação para Raphs Majestic, trabalham terminando a primeira grande curva, vão a caminho da reta oposta, de Trevor Stakes, 1998. Essa é a nossa viagem no túnel do tempo, mandando para o Dice Dancer, mantém meio corpo em vantagem, Grand Slam, correndo na segunda colocação. Os animais agora vão buscando a reta oposta, Dice Dancer ponteando, ele mantém meio corpo em vantagem, para a grande slam, correndo em segunda, meio corpo, coronados, quest, correndo em terceiro, a primeira colocação, de Pilton Diamond, corre quarto, Victor Gallup, na quinta colocação, Arte Bay, última colocação, 12 e 3, para Raphs Majestic. Os animais vão terminando a reta oposta, Dice Dancer, mandando para manter meio corpo em vantagem, em segunda colocação, corre Grand Slam, coronados, quest em terceiro, na quarta colocação, de Pilton Diamond, Victor Gallup, correndo em sexto, os animais vão entrando pela grande curva, e coronados, quest vai avançando lá por fora, vai dominando a situação, coronados, quest tomou a ponta, coronados, quest tem cabeça e pescoço, mandada para a grande slam, correndo em segunda, aparecendo, Victor Gallup, em terceiro, de Pilton Diamond, passando lá por fora, para a quarta, Dice Dancer, atrasando para a quinta, o Arte Bay, última corte, Raphs Majestic, ao contornarem a cruz chegar, contornarem a cruz chegar, e entram pela reta final, do Traveller Stakes, 1998, vai tomando a ponta, coronados, quest, vai levando um correnteiro, para a grande slam, segundo, Victor Gallup, avançando para fora, vai tomando a segunda colocação, e vem tentando encurtar por fora, e na ponta, coronados, quest, ele mantém um correnteiro, Victor Gallup, avançando para fora, avançando também, aberto, o competidor, que é o Raphs Majestic, voando baixo, e por dentro, coronados, avançando, Raphs Majestic, cruza uma faixa, entre três competidores, por dentro, coronados, quest, pelo centro, Victor Gallup, avançando para fora, Raphs Majestic, nos aguardou o placar para a confirmação da nossa reportagem.